Aloha, ser extraordinário! Seja muitíssimo bem-vindo a mais um Hora H, Runa e Ho'oponopono. Esse quadro que acontece aqui no canal todas as terças e quintas-feiras, é aqui onde a gente fala sobre a filosofia Runa ou Ho'oponopono, é onde reafirmamos o nosso caminhar nessa filosofia que é tão libertadora, porque nos devolve o poder de ser quem nós realmente somos. Eu estou muito feliz em estar aqui e eu quero te convidar a comentar Aqui Só o Amor. Te convido a comentar Aqui Só o Amor para a gente estabelecer que nesse espaço apenas o amor tem lugar. Vou dar um tempinho para você comentar. Esse Hora H está gravado, porque eu estou em viagem, estou viajando com a Elaine, estou na Ilha do Mel, mas a minha consciência está aqui agora, junto com você. Aqui Só o Amor, nesse espaço somente o amor tem lugar. Só o amor. Eu queria começar a live de hoje, que tem como tema o luto, com uma frase que a Su falou para mim que eu achei muito interessante. A vida não nos dá garantias. A vida não nos dá garantias de por quanto tempo estaremos juntos com as pessoas que a gente ama, quando a gente vai perder alguma pessoa, quando a gente vai passar por um processo onde uma pessoa que estava na nossa realidade, ela gradua, ela passa para a outra vida, né? Ela morre nessa vida, mas nasce na outra. Você já parou para pensar que a pessoa que nasce, ela morre para uma vida e ela nasce nessa vida? Ela morre, num certo sentido, na vida espiritual para nascer nesta vida. E quando a gente morre nessa vida, nós nascemos na outra vida. O significado que a morte tem para a gente diz muito sobre a qualidade da experiência que vamos ter ao passarmos por alguma situação, como perder um ente querido ou alguém que a gente estime. Eu quero contar um pouquinho da minha história, um processo que eu tive. Quando eu era criança ainda, eu era muito próximo do meu avô. A gente se gostava muito. Ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele, a gente fazia muitas coisas juntos, ele fazia balanços para mim, a gente brincava e era muito especial, assim. Essa relação, até hoje eu tenho essa relação com ele em algum nível espiritual. Eu sinto que por muito tempo ele me guiou nessa jornada, né? Há cinco anos, seis anos mais ou menos, quando eu despertei para essa vida, eu senti que era ele quem me direcionava pelos conteúdos que eu encontrava e tudo mais. Mas o que eu quero contar para você é que, no momento, né? Quando a gente estava lá no velório, fazendo esse processo, eu olhava para as pessoas que lá estavam e estava todo mundo triste. As pessoas chorando, né? Conversando sobre e realmente uma atmosfera pesada. Eu era só uma criança e eu estava vendo, todo mundo chorava, ia até lá onde estava o corpo do meu avô e chorava, né? E se questionava do porquê e tudo mais. Só que eu não conseguia sentir tristeza. E aí, eu comecei a me culpar por não estar agindo da mesma forma que todos ali, né? A grande maioria estava sentindo. Que era aquela tristeza por ele ter partido. E nesse processo, eu forcei, né? Eu fui lá e aí eu chorei, mas eu não estava triste. Só que eu queria me sentir pertencente àquele grupo inconscientemente. Agora, olhando para esse processo, né? Eu fui lá e eu chorei e tudo mais. E depois eu me culpei, porque eu chorei, mas eu não estava triste. Então, eu pensava, poxa, será que tem alguma coisa errada comigo? Porque eu não estou sentindo isso que as pessoas estão sentindo. Eu fui lá e forcei, então... Nossa, tem alguma coisa errada. E graças à vida, né? Eu fui de encontro a esses significados espirituais da morte em si. E eu percebi que tem algumas culturas em que a morte é celebrada. É feita uma grande festa, né? Em homenagem a essa pessoa que desencarnou, que nasceu para uma outra vida. Como se a pessoa, ela concluiu a missão dela aqui. E então, era algo a ser festejado. Era algo a ser agradecido, né? Pelos momentos que estiveram juntos com essa pessoa que faleceu. Aí eu percebi que é só um significado. Então, a minha pergunta para você é... Que significado a morte tem para você? Que significado você atribui à morte? É como um fim? É como algo doloroso? É algo penoso? É algo que a pessoa não deveria estar passando? É algo que te gera revolta? É algo que te gera desamparo? Porque é o significado que você dá a esse evento que vai dizer a qualidade da sua experiência daquele momento. Uma parte de mim, com essa partida do meu avô, nesse partir do meu avô, não conseguia se sentir triste. Porque lá no âmago tinha alguma parte que sabia que estava tudo bem. Que ele tinha seguido. Que a consciência continuava. Não com essas palavras, porque eu era uma criança. Mas lá no íntimo eu sabia que estava tudo bem. Que estava tudo certo. E esse significado que a gente dá para a morte tem muito a ver com o ambiente onde nós fomos criados. Os eventos que a gente passou por momentos assim. Como as pessoas lidavam. Como a gente aprendeu o que é. Como nós geramos as memórias em relação ao significado que a morte tem para cada um de nós. Então, se é algo que te gera frustração, raiva. Olha, em nenhum momento eu quero parecer insensível com esse momento que eu sei que pode ser. E que é muito desafiador para muitas pessoas. Mas, se você estiver passando por um momento assim. Para um pouquinho. Fecha os teus olhos. E sintoniza com a consciência dessa pessoa que partiu. Você pode trazer a memória a uma pessoa que você já não sofre mais. Mas que partiu. Pode ser uma pessoa que já fez a passagem. Já faz algum tempo. Mas, fecha os teus olhos e sintoniza. E conecta com essa pessoa. Com a consciência dessa pessoa. E agora, eu quero que você diga, eu te amo. E sou grato. Sou grato. Traz essa pessoa para a tua consciência. E apenas sinta o que você sente ao enviar um eu te amo para essa pessoa. Porque essa consciência continua. A morte não é o fim. Tenho certeza que você pode sentir em seu coração. Se você sintoniza com essa pessoa. Com o intuito de se conectar com ela. E sentir o amor. Você vai perceber que ela ainda vive. Que a consciência continua. Nós temos uma identidade própria. Nós somos uma identidade própria. Que estamos individualizados por hora. E cada consciência tem uma jornada específica. E nessa vida terrena, física. Enquanto estivermos vivos. A nossa missão está em andamento. Nós apenas partimos. Somente desencarnamos. Quando a nossa missão aqui está concluída. Antes da conclusão. Não morre. Só gradua. Só perde esse corpo físico. Quando a missão está concluída. Só. Deus não deixa ninguém. Nenhuma identidade própria solta. Aqui. Enquanto estivermos respirando. Enquanto estivermos respirando. A nossa missão está em andamento. E se a pessoa partiu. É porque a missão foi concluída. Algumas pessoas vêm com algo específico a trabalhar. Que não leva tanto tempo. Que às vezes é um resgate específico. Que é necessário. Uma vez que ela termina. Ela parte. Mas isso não quer dizer que ela desaparece. Ela nasce de novo. No plano espiritual. Onde a consciência continua se desenvolvendo. A vida é uma construção incessante. Constante. É eterna. A vida é eterna. Eternas experiências. Então. Só vai quem finalizou a missão. E é por isso que tantas culturas veem isso como algo positivo. Algo a se festejar. Porque isso significa que aquela consciência. Naquela experiência. Ela findou a missão. Ela concluiu. Concluiu. Eu sei que pode acontecer. De nos revoltarmos com aquilo que acontece. De não querermos. De achar que a gente perdeu aquela pessoa. Que não é justo. Às vezes trazendo até uma visão autocentrada. De que. Nossa. Eu perdi. Perdi o meu pai. Eu perdi. Aquele colega. De trabalho que eu tinha estima por ele. Eu perdi aquele grande amigo. Como se fosse uma posse nossa. Como se fosse nosso. É meu. É meu. Essa pessoa é minha. É meu. E eu perdi. E aí eu sofro. Eu choro porque eu perdi. Mas se nós trouxermos a filosofia runa. Essa forma de olhar para a vida. Como cada um aqui tem uma identidade própria. Com. Atividades. Experiências. Vivências. Aprendizados. Que são próprias daquela identidade própria. Está tudo certo. Do jeito que está. Por mais que não pareça. Mas quando nós nos revoltamos. Nós perdemos uma coisa muito importante. Que é a fé. E junto com a fé. Nós vamos perdendo esperança. Vamos perdendo. Sabe. Nós. Paramos. Nós nos deixamos de acreditar. Que há uma inteligência infinita. Que está. Conduzindo. Essa grande sinfonia. Que é a vida. O roponopono. O roponopono nesse sentido. Pode ser utilizado. Para liberar. Os dados. Que estão associados. A morte. A nossa visão sobre. A morte. O roponopono. Os significados. Que trazem desarmonia no nosso próprio campo. E que desarmonizam inclusive aqueles que seguiram. É como se fosse um laço. Que fica entre nós. E aquele que partiu. E que nós não queremos. Que ele parta. Que ele siga a jornada. Nós prendemos essa pessoa aqui. E essas pessoas. Essas consciências. Que são identidades próprias. Elas não querem. Que as pessoas fiquem sofrendo. Muitas vezes elas ficam presas à terra. Justamente porque. Aqueles que ficaram. Na experiência. Porque ainda não terminaram a missão. Ficam lamentando. Chamando de volta. Pedindo por quê. Dizendo que agora. Não conseguem mais viver. Que precisam daquela pessoa. Emanando informações. Que mantém aquela pessoa presa. Mantém a consciência daquela pessoa presa aqui. E a pessoa fica. Em busca de auxiliar. Esse que ficou. Então. Independente. Do que tenha acontecido. Algo que pode confortar. Além de terapia convencional. Se você não consegue lidar com isso. De uma forma que você consiga deixar a revolta de lado. A não aceitação. É importante esse acompanhamento profissional. Para olhar para esses significados que a morte tem para você. De olhar para esse processo. E acima de tudo é necessário querer. Essa transformação. Além de buscar auxílio com aquele que te criou. Porque não é um terapeuta que vai te salvar. Mas é a tua vontade em seguir. É a tua vontade em transformar. Em deixar ir. As memórias. Que te prendem. A dores. Sofrimentos. Angústias. É a tua atitude mental que vai condizer com a tua experiência. E está tudo bem. Se você quiser permanecer. Num eixo de sofrimento. Porque a vida é eterna. Mas chega um ponto em que cansa. Em que vai cansar. Porque esses dados. Eles são memórias. Esses dados que geram angústia. Sofrimento. São dados. São memórias. Que em algum momento. Vão precisar ser liberados. E o Ho'oponopono é uma ferramenta que auxilia nesse processo. De liberação. Dessas memórias. Então. Eu tenho certeza que se é uma pessoa que você ama. Você quer auxiliar. Essa pessoa. Você quer que ela tenha. As bênçãos. Que ela consiga seguir. Que ela seja feliz. Que ela consiga. Seguir adiante. E a melhor forma de auxiliar. Estas pessoas. É amando. Só o amor. Apenas o amor. Tem lugar. Porque eu imagino que você não queira. Gerar mais dor. Gerar mais memórias de sofrimento. Que te prendam a essa pessoa. E que prendam ela a você. Então. Ao invés de. Lamentações. Nós podemos. Olhar para os momentos que partilhamos com essa pessoa. Os momentos positivos. Aquilo de bom. Que vocês fizeram juntos. Os momentos que compartilharam. Mantendo isso na sua mente. Agradecendo. Se conectando com essa pessoa. Se tem alguma pessoa. Que partiu. E que você sente. Que há essa necessidade. Traz essa pessoa. Para a sua mente agora. E diga. Mentalmente. Junto comigo. Eu sinto muito. Se por momentos. Eu te feri. Se eu te ofendi. Com palavras. Com atos. Se eu trouxe pensamentos. Nocivos. A você. Eu sinto muito. Por favor. Me perdoe. Por tudo que eu fiz. Deixei de fazer. Eu não tinha intenção. De gerar nenhuma desarmonia. Eu reconheço. Que eu perdi o milagre da vida. Mas eu estou disposto. Estou disposta. A fazer as pazes. Com essas memórias. Eu te amo. Eu te amo. E eu sou grato. Eu sou grata. Por tudo que vivenciamos juntos. Pelos momentos. Que partilhamos. Pelas alegrias. Eu agradeço. Pelos sorrisos. E levo tudo que há de bom. Em meu coração. E a partir deste momento. Eu honro. A sua vida. Vivendo. Uma vida. De alegria. Eu me perdoo. Por tudo que eu fiz. E por tudo que eu deixei de fazer. Agora estou aqui. E estou disposto. Disposta. A viver uma vida em paz. Em honra a você. Você é livre. Eu te liberto. Para que você possa seguir a sua jornada. na luz. Na luz. No amor. E eu te dou a minha bênção. Eu te deixo a minha paz. Não a paz do mundo. Mas somente a minha paz. A paz que é o eu. A paz que é o eu sou. Eu posso não entender. Por que você foi agora. E eu solto essa necessidade. De controlar tudo. E eu me permito confiar. Na divina inteligência. Que tudo sustenta. Eu te liberto. Eu te liberto. Eu te liberto. E eu me liberto. Eu fiz o melhor que eu podia. Com aquilo que eu tinha. E eu reconheço isso. E agora. Eu faço o que me é possível. Que é amar. Eu te amo. Eu te amo. Agora. Imagine que. Você. Daqui a pouquinho. Você vai soprar. Nas suas duas mãos. Gere um campo de energia. Nas suas mãos. Gerando um campo de energia. Mais elevado. Mais benéfico. Mais harmonioso. Possível. Na coloração. Que for mais. Agradável para você. E que fizer mais sentido. Para você. Nesse momento. Imagine que você está gerando. Um campo de energia. Nas suas mãos. E daqui a pouco. Eu vou pedir que você sopre. Essa energia. E ela vai chegar até. A consciência. Dessa pessoa. Que partiu. E vai iluminar. E gerar. Um campo de energia. Harmonioso. Pacífico. Carinhoso. Amoroso. Para essa consciência. De olhos fechados. Pode soprar. E imagine que você. Emana. Essa paz. Essa luz. Para essa consciência. E agora sinta. As tuas sensações. A resposta. Pode ir abrindo seus olhos. A melhor forma de honrar a vida destes que foram. Seja o filho. Seja o pai. Seja o irmão. Seja o amigo. É vivendo uma vida feliz. Se você. Fizer a pergunta. Direcionada a consciência deste que se foi. Se ele quer. Ou se ela quer que você sofra. Se ele ou ela quer que você se lamente. Você vai receber a resposta. Em tom alto e claro. De que não. Você vai receber a resposta. De que tudo o que essa consciência mais quer. É que você seja. Feliz. Que você cumpra a sua missão. Assim como essa pessoa cumpriu. Ninguém vai. Antes do tempo. Ah, mas foi um acidente. Não sei o que. Quando chega a hora. Vai. Se chegou. A hora da pessoa. Ela tropeça. Bate a cabeça. E ela faz a transição. Se é o momento. Então. Esses momentos. Nos servem para a gente pensar também. Sobre o quanto nós temos aproveitado. Os momentos que compartilhamos com outras pessoas. Quem sabe esse é o último. Momento que teremos com ela. Gente. Não sabe se amanhã. Ela vai estar com a gente. Então. Como nós temos vivido a nossa experiência com as pessoas. Nós temos dedicado a nossa atenção. Temos dedicado o nosso amor. Temos feito o melhor que podemos. Com as pessoas que amamos. Porque quando chegar o momento a pessoa vai. Porque quando chegar o momento a pessoa vai. Se você não for antes que ela. Então é perceber que a morte é vida. Doutor Rio Len. Quando ele fez a passagem dele. A gente fez um vídeo. De homenagem a ele. Ele graduou. A gente gradua. Quando passa para o outro lado. Pode ter certeza. De que a vida ampara. Cuida. Deus não deixa ninguém sozinho. É impossível isso. É impossível. Ninguém fica desamparado. Ninguém. A menos que a pessoa queira. Passar pela experiência de estar desamparado. Aí ela vai passar. Mas é uma questão da identidade própria dela. Assim como vocês. Dependendo da sua crença. Se você precisa passar pela experiência. De. Fazer a passagem. Ir para o umbral. Pois é lá que você vai. Por conta daquilo que a tua identidade própria. Busca experienciar. Então é uma noção. De que. São os nossos pensamentos que ditam. A qualidade da nossa experiência. Por que não acreditar. Que. Essas pessoas. Foram para o próximo nível. Que elas podem voltar nesse plano ainda. Mas para uma experiência ainda mais elevada. Ou talvez vão para outros planos. Mas que. Em consciência. Não há separação. Nós sempre podemos nos conectar com as consciências que já foram. Porque elas continuam. Abençoar. Abençoar o caminhar. Na filosofia runa falamos sobre abençoe a tudo e a todos. Então abençoe a jornada. Desta pessoa. Dessa identidade própria. Que você tanto estima. Porque quando você fizer a transição. Esses laços de amor. Esses laços de afeto. Que foram gerados nesse momento. Eles continuam. Não se perde. Nada se perde. Tudo se transforma. Uma vida. Uma transformação. Então você vai ter o seu momento novamente com esta pessoa. E você pode tê-lo neste agora. Através do teu pensamento. Da sua conexão. Com os campos mais sutis. Porque a consciência continua. Aquela personalidade. Aquela identidade própria. Só não tem mais o corpo. Mas todos os demais. O corpo físico. Todos os demais níveis. Estão vivos. Ativos. Como nunca. Quem sabe já tem um outro corpo físico também. Mas em outro local. Em outra experiência. Mas a ideia aqui. É que saibamos. De que a consciência continua. A consciência continua. Quantas experiências. Fora do corpo. Nós temos acesso. Através de documentários. De filmes. De livros. Onde tem-se essa visão. De que tudo continua. Quantas pessoas. Foram declaradas. O coração parou de bater. Declaradas mortas. Ficam lá. Três minutos. Dois minutos. E voltam. E depois relatam. Tudo que viram. Depois relatam. Como foi a experiência. Fora desse corpo físico. Desse invólucro. Carnal. Porque a vida. Continua. Isso é uma crença. Assim como pode ser a crença. De que morreu. Vai para o inferno. Ou vai para o céu. Descanso eterno. Dependendo da nossa crença. Em relação a isso. Nós vamos determinar. A qualidade da nossa experiência. Até hoje. Eu tenho contato. Com o meu avô. Falecido. Avô. Que está muito bem. Por sinal. Que está trabalhando. Continua trabalhando. Nós continuaremos servindo. Ao amor. Se. Nós estivermos. Nessa faixa frequencial. Se estivermos na faixa de. Vítimas. E de sofredores. Aqui. A gente vai continuar. No outro lado. Fazendo a mesma coisa. Que a gente faz aqui. E é por isso. Que é tão importante. Essa análise. Sobre o que nós pensamos. E acreditamos. Sobre a morte. E a vida. Se você parar para pensar. Nós nunca tivemos ninguém. Nada é posse nossa. Nós ganhamos a vida. Nós ganhamos a vida. E voltaremos a vida. O que a gente faz com a vida que ganhamos? Como nós lidamos com a vida. Que continuou em outro plano de existência. Como honrar. Eu não vejo melhor maneira do que. Sendo felizes. Trazendo a atenção das pessoas. A importância de estarmos juntos. Compartilhando aloha. Aqui. Agora. Nesse lugar. Nesse plano físico. Eu te amo. Sou grato. Para cada pensamento que vier. No sentido de. É uma injustiça. Ele era uma pessoa tão boa. Ele era tão bom. Fazia tanto bem. Só fazia o bem. Pois é. Concluiu a missão. Justamente. Graduou. Entende? E segue os trabalhos. E segue os trabalhos. Temos que prestar muita atenção. Ao que nós nutrimos. Diante de uma situação como essa. Passar pelo processo do luto. É importante. Também. A gente não vai ficar à parte de tudo isso. E dizer não aconteceu nada aqui. Apesar de que você pode. Se você quiser. Foi o que aconteceu comigo. Com o meu avô. Eu não fiquei triste. Gente. E pode me chamar de desumano. Mas eu vejo que. Desumano é a gente ficar. Clamando. Que a pessoa volte. Que a pessoa esteja aqui. Que a pessoa não siga o caminhar dela. O caminhar dela não importa. O que importa é que ela esteja comigo. Eu quero ela aqui comigo. Quero ela aqui. Eu quero. Eu. Eu. Para mim isso. Na minha concepção. É algo autocentrado. Agora. Se eu desejo. Todo amor. E toda luz. O meu amor não muda nada. Meu amor continua grandioso. Por aquela pessoa. E o que eu mais quero. O amor incondicional. É aquele que é livre. Que permite que a consciência siga a jornada. Com as experiências mais elevadas. Que ela puder encontrar. Eu abençoo. Abençoo. A jornada dessa pessoa. Que ela siga. Com paz. Na presença. Da vida. De Deus. Do divino criador. Sendo guiado. Pelo eu superior. Que continua guiando a experiência. Daquela identidade própria. Não existe nada errado. Nada fora. Do seu lugar. Está tudo certo. Como nós agimos diante disso? O que fazemos a respeito disso? Então. Amar. Amar. E amar. Só isso. Ame. Está tudo bem. Se você sente saudade. Traz a sua memória. Os momentos bons que vocês partilharam. Traz na sua mente aqui. Agora. Aquele carinho. Afeto. A leveza. Como era bom. Traz essa sensação para o momento presente. E agradece. 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 E emana para essa pessoa. Emanando coisas que impulsionem ela a ser ela. Cada vez mais. Ao invés de emanar apego e resistência. Emanar expansão e consciência. Muda tudo. Porque clareia o caminho. Desata os nós. E permite que aquela identidade própria siga com a jornada dela de evolução e expansão. Que é diferente da sua. E quanto você estiver vivo. Enquanto você estiver vivo. A sua missão está em andamento aqui. Teu eu superior está te guiando pelas experiências. Assim como o eu superior das outras identidades próprias. Está guiando elas pelas experiências delas. E chega num ponto. Lembra. Não há nada fora do seu lugar. Quando é o momento. Vai. E vai. E segue a jornada. Volta para a vida. A vida espiritual. E quem sabe renasce aqui. Em outro corpo. Em outro lugar. Ou em outros planetas. Ou volta para a morada do pai. Eu não sei. Nunca fui. Não que eu me lembre dessa vida. Mas a ideia. É olhar para esses significados que a gente dá para a morte. E ao invés de nutrir dor. Nutrir amor. Porque é isso que cura. Que sana. E nos momentos de saudades. Fazer uma prece. Sabe? Faz uma prece do seu coração. Faz um pai nosso. Uma ave maria. O que você quiser. Se sente de fazer um São Miguel. A oração de São Miguel. Faça. E emana para essa pessoa. Que ilumine o caminho dela. Para que ela possa seguir. Porque você em terra vai seguir. Da melhor forma que for possível. Valorizando os momentos que você tem com as pessoas que você ama. E com as que você nem ama tanto assim. Porque você sabe. Que a vida continua. Lá no âmago do teu ser. Se pergunta. E você vai receber a resposta. Questione. Peça para a tua essência te mostrar. E você pode se surpreender. Com a magnificência que é esse momento. Tão celebrado do outro lado. Que muitas vezes não é celebrado aqui. Cada identidade própria. Tem a sua egrégora pessoal. Com seus mentores. Amigos. Espirituais. Guias. Fora o eu superior que é. Aquele que conduz pelas experiências. Então ninguém fica desamparado. Ninguém. A menos que a pessoa tenha na sua mente. O pensamento. De que ela está sozinha. Que está abandonada. Tem um vídeo. Que eu falo mais sobre esse processo de transição. De pessoas. Quando estão no leito de morte. De como fazer roponopono. Para auxiliar essas pessoas. De como lidar com essa situação. De como auxiliar na transição. Dessas pessoas. Se você teve uma pessoa. Que você ama. Que graduou há pouco tempo. Acho que é útil. Você assistir esse vídeo. Para poder. Trazer mais. Conhecimento. Para modificar. O teu sistema de crenças. E começar. A fazer parte da solução. A fazer parte da solução. Auxiliando. Ao invés de impedindo. As pessoas de seguirem. Porque o que elas querem. É que você siga. Felizes. Em paz. Então. Jamais. Perca a fé. Jamais. Perca a fé. Para a gente finalizar. É mais para a gente fazer uma reflexão. Sobre as lembranças. Que nós. Deixamos com as pessoas. Como as pessoas lembram da gente? Será que nós somos aquela pessoa alegre? Aquela pessoa que é gostoso de se estar junto? Ou será que as lembranças que deixamos. São de uma pessoa. Mesquinha. De uma pessoa que reclama de tudo. De uma pessoa que. Só fala de problemas. Quais são as lembranças que estamos deixando. Na identidade própria das outras pessoas. Fica essa reflexão. Sabendo que isso. Fica gravado. Em algum momento. Precisará. Ser purificado. Você pode fazer isso bem agora. Com um simples. Eu te amo. Sou grato. E uma atitude alinhada então. Com as tuas. Próximas ações. Daqui em diante. Que lembranças. Eu deixarei gravado. Na vida das pessoas. Tudo. Vira memória. Gratidão por aqui estar. Se você quer aprofundar. Na filosofia runa. Nessa forma de olhar. E se relacionar com a vida. Tem a nossa assinatura. Nosso curso de Ho'oponopono. E o link está aqui na descrição. Assim como está. O link. Desse vídeo. Do Ho'oponopono. Para pessoas que estão no leito de morte. E para o luto também. Tá bom? Gratidão. Fique na paz. Fique na luz. E emane a paz. Emane a luz. Para todos aqueles que você ama. Encarnados. E desencarnados. Mahalo. 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 Ahui ho.